Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia que está começando e obrigado pela sua companhia. Eu imagino que você tem feito as suas orações e pedido a Deus que fale com você, não é? Mesmo na forma mais simples de pedir algo a Deus, saiba que Deus te atende. Saiba que Deus não deixa escapar uma só palavra sua. Não importa se você não sabe fazer aquelas orações tão bem elaboradas quanto alguns nos apresentam. Não importa se você ora às vezes meio que correndo nos poucos tempos que lhe restam. Quando um coração se aproxima de Deus com sinceridade, Deus ouve e responde. E uma das formas de Deus responder a nossa oração, sem dúvida nenhuma, é por meio da sua palavra. Toda vez que você estiver diante da palavra de Deus, seja para você ler a sua Bíblia ou ouvir alguém que está falando da Bíblia, saiba que nesse momento, Deus pode falar com você poderosamente. E hoje eu trago uma palavra, uma palavra para convidar você a uma reflexão que pode fazer toda a diferença na sua realização pessoal. Nós fazemos muitas coisas nessa vida. Nós trabalhamos, corremos para lá e para cá, socorremos um, acudimos outro, mas é necessário que nós paremos um pouco e olhemos para dentro de nós e respondamos a seguinte pergunta. A minha vida faz sentido para mim? A resposta a essa pergunta vai estar dentro da palavra que eu vou trazer agora para você. Eu só quero te dar um aviso muito importante. Se você quer receber diariamente orações, palavras de Deus aí no seu celular, por favor, clica nesse botão vermelho e inscreva-se, tá? Inscrever-se. Clica aqui nesse botão vermelho e inscrever-se. Ativa o sininho e escolha receber todas as notificações. Quando você fizer isso, certamente o YouTube vai estar te avisando, te notificando de todos os vídeos que forem colocados aqui no nosso canal. E eu já te agradeço. Muito obrigado. Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 14, versículo 8. João 14, versículo 8 diz assim, Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já parou pra pensar sobre o que seria suficiente pra você se sentir uma pessoa realizada e feliz? É importante fazermos essa pergunta. Essa pergunta talvez possa parecer um incômoda pra algumas pessoas. porque muitas pessoas não gostam de pensar acerca do seu íntimo, do seu eu. Elas acostumaram a pensar sempre no outro. Por um lado, isso é bom porque você deixa brotar o altruísmo, deixa brotar o senso de solidariedade, te ajuda a viver em comunidade, te ajuda a ter comunhão com as pessoas. É importante nos lembrarmos que quando perguntaram a Jesus acerca do que seria necessário para alcançar a vida eterna ou qual era o principal mandamento, Jesus respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por isso é importante que antes da gente querer ter boas relações com as pessoas, é importante a gente ter uma relação muito boa conosco. Ter uma vida bem resolvida. Ter uma vida com satisfação. E aqui está um ponto importante para a nossa reflexão com base nas palavras de Filipe. Especialmente porque hoje, no mundo atual, na onda do consumismo, a cada dia o mercado inventa algo que começa como um mero acessório, algo supérfluo, ou uma alternativa para nos servir ou nos socorrer em casos de emergência, mas aos poucos essas coisas vão se tornando necessidades. Porque nós nos deixamos seduzir por elas, nós nos deixamos nos envolver por elas. Observe que hoje nós estamos cada vez mais com menos tempo para buscar a Deus. Por quê? Por causa das distrações. Muitos de nós que antes utilizávamos um aparelho telefônico apenas para resolver alguns problemas, buscar socorro, enfim, fazer alguma coisa no trabalho, hoje o telefone é muito mais uma distração, diversão, lazer, do que qualquer outra coisa de utilidade. É interessante que, eu não sei se você já passou por essa situação de você sair de casa para resolver um assunto e de repente você precisa ligar para a pessoa que está em casa lá para você tirar uma dúvida. Quem sabe você está no supermercado comprando alguma coisa e aí você se lembra, nossa, será que tem isso lá em casa? Será que acabou o café? Acabou isso? Aí você liga para falar com a pessoa que está lá em casa. Quando você liga, o telefone toca, toca, toca e ninguém te atende. Por quê? O telefone deixou de ser um meio apenas de comunicação e passou a ser um meio de diversão. Ele tem um monte de funcionalidades para distrair as pessoas, deixar as pessoas envolvidas com os aplicativos e tudo mais, só que às vezes você quer falar com a pessoa ou ele não funciona para receber uma ligação ou a pessoa está tão distraída vendo tantas outras coisas que ela não consegue perceber que tem alguém ligando para ela. Então, esse mundo está cada vez mais produzindo formas de tentar preencher o nosso tempo. Mas a pergunta é, essas formas, esses recursos, eles conseguem preencher o nosso coração? ou melhor, será que eles conseguem preencher o vazio do nosso coração? Parece que não. Parece que há muitas pessoas que ainda estão em busca de preencher esse vazio. As pessoas antes, para se casarem, elas precisavam de muito pouco para selar a sua união e decidir ter uma vida juntos. Hoje, é complicado para se casar, porque as pessoas têm muitas necessidades. E essas necessidades, muitas delas, são criadas na tentativa de produzir um conforto que não é um conforto para o corpo. É um conforto para a alma. As pessoas não estão preocupadas com uma boa cama para dormir ou com um bom fogão para fazer uma boa comida. Isso não é o suficiente. A maioria das pessoas está em busca de um monte de recursos para tentar acalentar o vazio da alma. Imaginando que, ao cercar-se de bens, de coisas, de objetos, elas vão encontrar sossego e paz. Quando, na verdade, isso não basta. Repito, isso não basta. E a clara demonstração disso é você observar a vida de muitas pessoas que têm tudo isso e muito mais e, às vezes, declaram que se sentem vazias, incompletas, insatisfeitas. E é nesse contexto de insatisfação, é neste contexto de um vazio existencial na vida de muitas pessoas que eu convido você a dar atenção às palavras do jovem Felipe quando ele diz Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Como disse, na vida atual, a maioria das pessoas busca preencher as lacunas da solidão de sua alma ou da infelicidade do seu coração sempre com coisas, compras, programas, pessoas. Quantas pessoas engatam um relacionamento atrás do outro na tentativa de preencher o vazio que há no coração. No entanto, elas não conseguem. E isso não é de hoje. Se nós olharmos para a Bíblia em João capítulo 4, nós vamos ver aquele momento em que Jesus encontra com uma mulher à beira de um poço, o poço de Jacó. Aquela samaritana, ela estava já no sexto relacionamento. Quando ela diz a Jesus Eu não tenho marido Jesus diz a ela Bem disseste, não tenho marido porque cinco maridos já tivestes e agora esse que está com você não é o seu marido. Ela já estava no sexto relacionamento. Talvez buscando preencher o vazio da sua alma. Como muitas pessoas quando na verdade nenhuma pessoa nenhum objeto nenhuma compra nenhum bem material é capaz de completar ou de preencher o lugar onde somente Deus pode completar. Por isso é interessante observarmos essas palavras de Felipe Mostra-nos o Pai e isso nos basta. o Pai sim ele basta todas as outras coisas não bastam não adianta você ter tudo e não ter Deus agora note que interessante você pode não ter nada mas se você tem Deus você tem tudo se você tem Deus na sua vida. Tenha certeza que o mais importante você tem. É interessante que muitas pessoas nos dias de hoje estão abrindo mão do mais importante em nome daquilo que é secundário que é periférico daquilo que é dispensável. quantas são as pessoas que estão se envolvendo em tantas atividades em busca de ter ter um carro ter uma casa ter um bom trabalho ter boa escola ter tantas coisas mas quantas são as pessoas que param para fazer isso que você está fazendo agora buscando a palavra de Deus buscando a presença de Deus por meio da Sagrada Escritura. Então meu irmão minha irmã eu preciso te dizer parabéns você fez a escolha certa você fez a opção mais correta de ouvir a mensagem de Deus talvez por uma razão ou por outra mesmo tendo aceitado Jesus e tendo entregado a sua vida nas mãos de Deus é possível que por conta das adversidades da vida dos problemas inerentes ao viver você esteja aí com um sentimento de vazio de tristeza angústia mas calma isso faz parte da nossa caminhada de fé faz parte da nossa caminhada cristã o nosso Senhor Jesus passou por momentos assim os discípulos dele também passam por momentos assim se você olhar a vida do apóstolo Paulo tem um momento em que ele está com a alma tão aflita tão angustiada que ele desabafa dizendo chegamos ao ponto de desistir da vida mas nesse momento é o momento em que Deus vem nos abraça e preenche aquele vazio coloca o seu poder em ação dentro de nós e todas as trevas da tristeza da angústia vão se dissipar e o sol da paz da graça da misericórdia da compaixão desse Deus vai brilhar dentro de você hoje eu quero fazer uma oração especial uma oração para entregar todas as suas lutas adversidades o vazio a insatisfação tudo aquilo que te aflige diante do nosso Deus diante do nosso Pai por isso eu convido você agora a se colocar em oração junto comigo ore ore com fé porque Deus há de responder esta oração há de encher o teu coração Deus fará algo grandioso na sua vida porque a oração pode muito em seus efeitos e eu tenho a mais absoluta certeza convicção e fé quando terminar esta oração você vai respirar fundo e você vai sentir uma alegria no seu coração querido Deus nesse momento ó Pai eu coloco diante de ti cada uma dessas pessoas que me acompanharam até aqui algumas dessas pessoas talvez clicaram nesse vídeo para saber o que é que o Senhor tinha para dizer a elas algumas dessas pessoas talvez vieram aqui sem ainda te conhecer sem ainda ter experimentado uma entrega total a ti seja qual for a situação das pessoas que estão me ouvindo agora eu peço Senhor que o teu Espírito Santo visite cada uma delas que o coração de cada uma dessas pessoas possa se encher da presença do Espírito do Santo e que assim elas possam sentir a paz que excede todo o entendimento humano que assim elas possam se sentir completadas que assim elas possam sentir a alegria que vem do alto que assim elas possam encontrar sentido para a sua vida meu Deus estenda tua mão para abraçar para acolher cada uma dessas pessoas que agora se achega diante de ti por meio desta oração meu Deus eu também peço para que o Senhor olhe para cada um dos comentários que são apresentados a ti aqui em forma de clamor de súplica de preces olha para cada um desses comentários onde há pessoas clamando por um livramento outros clamando pela restauração do seu casamento alguns clamando por saúde ó Deus pessoas que estão enfermas lutando pela vida Senhor que tu possas atender cada um desses pedidos que o Senhor possa contemplar com a tua resposta cada uma dessas pessoas que se achega a ti em oração meu Deus que tu possas agora trazer renovo restauração um novo vigor disposição fé e esperança a cada uma dessas pessoas meu Deus visita os aflitos os necessitados libera recursos abra portas diante dessas pessoas que cada um possa ser preenchido pela sua presença que cada pessoa possa estar agora sentindo teu toque que o Senhor possa fazer milagres nas nossas vidas assim eu oro e peço em nome de Jesus Cristo amém louvado seja Deus meu irmão minha irmã por favor lembre-se de apertar no gostei isso é muito importante compartilha o link dessa palavra com mais pessoas e um recado especial para aqueles que querem ofertar aqueles que querem fazer uma doação para o nosso ministério aqui está aparecendo agora a nossa chave pix você pode enviar qualquer contribuição através dessa chave pix que é jesusmedefenda arroba gmail ponto com esse é o nosso e-mail e é também a nossa chave pix você pode também se você não quer fazer por essa forma pode solicitar uma das nossas contas por meio do nosso whatsapp o nosso whatsapp também vai aparecer aqui é o 43 9 2000 9239 basta mandar um whatsapp dizendo quero contribuir e nós vamos enviar a você as opções para que você faça a sua contribuição que o senhor te abençoe que o senhor te guarde e agora eu faço um apelo para você assistir esse vídeo que vai aparecer aqui no final ele pode trazer a você também resposta às suas orações clica nesse vídeo assista e ao final lembre-se de dar o seu gostei lembre-se de se inscrever no nosso canal e também compartilhar o link dessa palavra